Salve rapaziada, firmeza aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, nesse vídeo aqui eu trago pra vocês uma partidinha muito insana, solo contra a Du Onde eu joguei com o MP5 atributada, que é aquela verde, né, que ela tem mais velocidade de disparo E com o atributo dela, que dá um triplo de velocidade de disparo, ou seja, a arma vira basicamente um laser, cara E eu tava querendo trazer esse vídeo há muito tempo, só que teve uma época que eu tava tentando, né Eu passei um dia todo tentando achar arma e não consegui, só que agora porventura eu nem tava tentando fazer especificamente esse vídeo Eu só queria gravar um conteúdo, mas eu consegui, beleza? Então eu espero que vocês gostem Não esquece de avaliar o que eu gostei, que é muito importante, beleza? E o melhor, é de graça Tamo junto, é nóis, eita misericórdia, os caras vêm pra cá Eu vou punindo pacaredas, toma! Oxi! Ah, tá assim o atributo, mano, eu não peguei o atributo, eu não prestei atenção, cara Se tivesse atributado ele morria, velho Mas não adianta ficar se lamentando, né, eu sei que tem um cara por aqui Ó E tá perigoso porque eu tô sem arma de rush, mano, tudo que eu tenho a VSS é um sonho Um sonho de fazer essa partida dar certo Ela vai freitinho, movimentando, não tem nada pra cá, meu Deus E o cara tá vendo Tá aqui em cima onde eu tava Eita Eita misericórdia, sai fora Sai, Stapley! Sai fora, Stapley! Corre do Stapley! Misericórdia, ele vai vir Se vir, vai tomar no Kokowski Ai, morri! Corre do Stapley O cara lá embaixo, beleza Só distribuindo um dano, velho Precisa chamar uma de rush urgentemente, mano Pera, vamos tentar jogar na... Na cautela aqui, mano Ah, tem um aqui ainda, mano Achei que os caras estavam todos... Vem cá, Stapley! Misericórdia, morri! Vamos pegar esse Stapley aqui, velho Vai ser X1, vai ser X1 Vem cá Toma, 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 peitão, toma, peitão Agora se esconde, que ele tá tomando dano da VSS Agora a gente veio pra cá e volta Porque ele acha que eu fui embora Mas toma, peitão, toma, peitão, toma, peitão Capota, lixo! Toma, vou passar o Serrote Eu vou passar o Serrote, Stapley Vem cá, vagabundo, me dá meu toque, rapaz Me dá meu toque, rapaz Ah, tá achando o quê, meu irmão? Tu acha que pode mandar o gingado pra cima de mim, mano? Tu acha que tu pode mandar o malemolejo? Sai se você pode pular, dar um tiro, pular Corrigi-lo, bala, coco É, clipada Deu capa, clipada Botou o gelo em pé Corta o vídeo Capota, lixo! Toma o capone da frente, olha aí Eita, peguei a VSS Peguei MP5 Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Que eu tô chegando Eita Olha aqui Ah, deitou, mano Tá telando, velho Eu nem tô em live, mano Qual foi, velho? Tá tirando onda com a minha cara, né? Tu vai ser punido, irmão Ah, não, velho Ele deu a volta Vai ser punido, irmão O cara tirou onda na minha cara, velho Não, mano Isso daqui é a maior falta de respeito Que eu já vi na minha vida Que eu já presenciei nesse jogo Ah, não, é o radinho Eu achei que era a cabeceira do cara Eita, miserável Tu é, mano? Mano, mano, tu é, mano? Tá ficando doido, mano Cadê o cara? Mano, tem dois caras aqui, velho Oxi Ó o outro ali Bota o cara em... Ah, mano Eu achei que era duro, velho Vai Vai lá lutear Isso Vai lá lutear Capota, lixo Vai lá lutear Como se não houvesse amanhã E matei o cara ali no meio do aberto Vou lá lutear Como se só tivesse eu no mapa Aí Agora vai lá salvar, né? Ou vai deixar seu parceiro agonizado Grita aí Ronaldo Ele foi embora, Ronaldo Me salva, irmão Manito O que te passa, velho? Venha me salvar Olha Toma Misericórdia Ave Maria Vou estourar esse gelo aqui Olha Essa arma Doido Velocidade que estoura o gelo Acabou Mano Chega a bugar o cérebro Caraca, velho Olha, mano Olha a velocidade que estoura o gelo doido Meu Deus Essa arma devia ser proibida O outro foi lá pela negativa Eita Tá de coquinho Tá de coquinho É sem vergonha Tá de coquinho É sem vergonha Ah, mano Minha mochila, velho Depois eu pego Depois eu pego Passo ali e pego Eu não preciso de mochila agora, mano Preciso só matar esses caras Eita É triguei Eu vou ruxar não freitas Eu sou ruxador Ah, mano Qual foi, velho? Você é o maior nerdão Vai Então toma Então toma Agora eu vou finalizar Agora eu vou finalizar Eu sei que seu parceiro tá aqui Eu vou te matar Deixa eu pegar a visão deles aqui de cima Pera aí Deixa eu ver Mano, dá pra mim ir por aquela negativa ali, hein? Tô sem gelo? Acho que o cara foi salvar Foi salvar, foi salvar Passou ali agora Vou pegar essa negativa aqui Como eu tô sem gelo Eu tenho vantagem aqui Os caras não tem minha padrão, né, mano? Ó Bota ali Mano Essa arma fuga O meu cérebro doido Vai, vem Vem de bocão Toma o peitão Eu vou falar Vem de bocão Toma o capão, né? Mas foi peitão, então Tá ligado Eu preciso de bala de SMG Ó Lado bom Ela dá muito dano Puxa muito capa Estoura gelo muito rápido É uma arma surreal Lado ruim Você tem que ter 400 munições de SMG na mochila Porque cada rachada que você dá Vai sem bala, tá ligado? Deixa eu abaixar um pouco o brilho aqui Que eu tô ficando é cego Eu tô é cego com esse trem aqui Mas, velho Eu, tipo Eu não tinha jogado ainda com a MP5 atributada Com atributo Eu já tinha pego ela com atributo Só que Mesmo assim Eu ainda preferia MP40 Só que dessa forma que ela tá aqui Mano, o negócio tá cabuloso Tá sinistro, irmão Tá de verdade, velho Falar pra vocês Eu vou precisar achar munição de SMG? Porque, senão, né? 30 bala é o que, velho? Aqui tem Não, tá só a VSS Misericórdia, mano Aqui tem uma bite Eu queria munição de SMG, velho Deixa eu jogar um pouco de R Foda-se com 400R, mano Vai jogar mais Nossa, eu tava com muita bala R Por isso que eu tava sem espaço Voar, voar Subir, subir E por onde for Descer até O céu cair Tem um carro ali Que ele não fica ali, mano Aquele carro não é normal, não Deixa eu ver se tem algum cara por aqui, velho Tem registros, né? De passagens humanas por aqui Então deve ter um cara por aí, velho Aquele carro ele não spawna aqui Ele tá suspeito Tá suspeito O negócio tá ficando doido aqui Bora descer? Tem que descer Eita Tá estourando o barril Então ele vai lá no barril Pera, pera, pera Deixa eu ver se eu peguei ele aqui Aqui, ó Espera ele Misericórdia Cadê? Tava atirando nele, mano? Então não é do dele, não Eu acho que esse cara tentou matar o cara que eu matei Só que eu matei primeiro E o cara que tava tentando matar Não conseguiu matar o cara que eu matei Misericórdia Ave Maria, doido Parque aí Pra que a arma aí? Eita, quase que eu fui de boca Não tô bem capta Mano, mano, mano Parei, 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 parei Eu parei Cancela Alguém tira essa arma da minha mão, meu Deus Ó, meu Deus Ó, poderosa MP5 Vocês veem que eu tava com 100 balas, né? Quase 100 balas Tô com 40 já Em duas rajadinhas, velho Deixa eu pegar mais aqui Caraca, é muito boa, velho Muito boa, mano Que arma gostosa de jogar Meu Deus do céu, velho Calma aí O cara tinha MP90 Mas não tinha munição Esse é trágico Trágico Eu acho que eu vou usar só MP5, mano Eu vou usar só MP5 Pra que é a Scar Vocês viram? Se eu tivesse puxado a Scar Pra matar esses caras aqui A longa distância Média distância, né? Não era tão longa Eu não teria matado tão rápido Talvez do jeito que eu matei de MP5, velho Não teria Eu acho que eu não teria O que vocês acham? Vocês acham que eu teria? É que não tem como saber, né, cara? A vida é uma caixa de surpresas, não é mesmo? A gente se surpreende Cara, pode falar A vida Você já fala A vida, você já sabe que Freitas vai filosofar É Cara, a vida É mais Do que tomar 20k pra MP5, cara Irmão Irmão, não dá, irmão Não dá Essa lenda Mobile Me dá a MP5 de volta aqui, velho Cadê o atributo dela? Aqui, boa 4x Mano Tô pensando seriamente Eu não tenho coronha 3 Se eu tivesse coronha 3 nesse cara Eu tentava puxar uns capinhos Vou pegar essa silenciadora aqui Que sabe que é coisa boa, né? Você sabe que MP5 silenciado é coisa boa, né? Opa, opa, opa Coisa boa também aqui, ó Me dá Dá minha boca 3 de volta Dá minha boca 3 de volta Irmão, me devolve minha boca 3, velho Ah, eu acho que se eu tivesse de boca de arma Eu tinha puxado o capo ali, mano Eu falo pra vocês que eu não sou bom de silenciador Eu falo Eita, calma aí Dá tempo, dá tempo, dá tempo Nossa, lembra é ousadia Alegria Toma O cara me dando o tiro de SVD E eu luteando Ah, mano Aí você zoou o barraco, né, mano? Aí você tá tirando a favela, né, irmão? Aí você tá tirando a favela, né, irmão? Ó, mano Vem com essa barretosa aí, irmão Sabe o que você faz essa arma? Pega ela, cara Você pega Irmão, você pega ela, velho Ih Olha, olha Eu não vou nem falar nada, mano Ah, eu vou matar ele atrás do gelo Ah, eu sou próprio Lá vai frente Eu não subindo por cima da casa Opa, gerinho aqui Capota ali Se o cara subir pra salvar, eu vou punir Tava embaixo Agora é só esperar ele subir pra salvar E coisa boa, filho Dá trilho Não tem como errar a capa com essa arma aqui, mano Só de silenciador que eu errei Porque eu não sei jogar de silenciador O capa não encaixa, mano Ah, mano O cara tava ali em cima SVD Olha o tanto de dano Que essa arma tira, velho Toma Trilhões Vou aproveitar pra dar uma avançada agora Eu vou por aqui pela direita Porque eles não tem minha visão Chega lá Tá ligado Vou fazer chover granada Os mano tá tipo Bomba e o freita Joga granada Vai Taca 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 Aqui, ó Mano, tem muita granada Pera Pera Eita Eita, o cara ali Pera aí, volta Volta-se É Fica aí no cantinho do pensamento Fica aí Ó Vai Taca 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 Os mano tá tipo Bomba e o freita Chove granada Vai Taca Eita, miséria Pera aí Vai Taca Alguma tem que matar, mano Não é possível, velho Eu sou muito ruim, mano Sou muito ruim Eita Finaliza, finaliza Pera, joga aqui Aqui, ele caiu aqui A moco marcando Pera, joga aqui Pra finalizar Toma Ah, não Se não finalizar Vou subir igual um trigo Um leão Finalizou, boa Eu vou subir de qualquer jeito Porque eu Estou escutando o cara Ele tá no meio Dá pra me subir Pera, pera, pera Vai pra frente O cara vai passando Bota, lixo Andando lá na loja Ó o outro Bota, lixo Meu Deus do céu Velho Que coisa Ah, tá, tá, tá Ah, meu Deus Ai Eu amo essa arma Minha nova arma Favorita Minha nova SMG Ó, MP40 Não fique com ciúmes Mas você não é tão exuberante Quanto é as MP5 Ó, já estou com 10 kill 10 kill, mano Limpei o mapa, velho Só nesse iniciozinho de partida Iniciozinho de partida? Não, já tô uns 6 minutos aqui, velho A partida já tá fechando a segunda safe Já, misericórdia Passou rápido, mano Parece quando você tá, cara A vida O tempo na vida Passa rápido Quando estamos fazendo algo Que nós gostamos Aqui Estou matando, velho Eu gosto de matar, velho Eu sou psicopata, mano Tá ligado? Quando você tá, sei lá Brincando, jogando Com seus amigos É, o tempo passa rápido, né, mano Como é que o meu tempo passa rápido? Matando, velho Eu sou um serial killer, mano Eu sou psicopata, irmão Deixa eu lutear esse cara aqui, velho Toma que o do dele não venha me matar, né, mano Não é possível que o cara vai ficar no gás Pra me marcar, velho Tem que ser mais psicopata ainda, doido Beleza, vamos pra safe, velho É... O cara que deitou Tipo, ele não morreu direto Eram dois duos separados E esse daqui deitou Ou seja, o amigo dele tá pelas redondezas Então vamos tomar um cuidado, né Eu não quero ser surpreendido por um elemento Me dando três capas aqui do nada Tipo, putz, morri Aí eu pego e falo Eu nem vi que esse cara tava ali, velho Pegar a informação no drone Opa Eita, o cara tá bem na Disney ali, mano Manito Se você fechasse, tá um pouco longe, manito O que tem passos? O que tem... O que tu está fazendo, manito? Tá jantando, né Tá jantando, jantando Agora tá de tarde, mano Agora é tarde, mano São nem três horas da tarde que jantar, irmão O cara tá almoçando, velho Tomando cafezinho da tarde ali na guarita, velho Aí do nada veio um drone Eita É, ó, pé Então você é um sniper Então você é um sniper americano Rrrr Eu vou dar snipada Eita, passando a minha orelha, hein Foi perto, foi perto Beleza, não tem ninguém das costas, mano Eu acho que então é fim de carreira pra tudo Que eu vou ficar aqui te marcando Você sabe, né Você sabe que não tem o que você fazer Né Você sabe que não tem como você pular Que se você pular, Arona Lindo Se tu pular, tu vai tomar trilhões Você sabe, né O cara deve estar me xingando até umas horas, mano Voltou, tava tomando cafezinho Na hora que ele viu o drone explotando ele E um psicopata marcando ele na safe Fora da safe Aê, sub-zero Me chama de Scorpion Que eu vou te botar fogo, filho Toma 8k aí, doidão Fica na guarita aí Dando mole É vapo Ó, tem que pegar a safe Tem que prestar atenção no jogo Deixa o cafezinho pra depois que acabar a partida Pra você não ser surpreendido, viu Tá ligado Eu vou tá subindo aqui pra pack Porque vocês já devem conhecer Meu estilo de jogabilidade, né Eu costumo pegar o altinho do morro Buscar um high ground Pra quê? Pra dar quadrilhões nos inimigos Porque quem tá aí embaixo tá em desvantagem Quem tá aí em cima tem vantagem Já ensinei isso pra vocês, cara Então vamos pegar o morrinho aqui, ó Pelo cantinho da safe Tranquilo, de boa Eu tô tranquilo Eita, o cara vindo no gás ali Ele não me viu, não Ximara, estourei o pulmão Não dá tempo nem do cara pensar Ele pensou Na hora que ele viu que tava tomando tiro Aí eu pensei que ela já deu 40 tiros Então ele já morreu, né Então não tem muito o que ele fazer, velho Mano, eu acho que eu... Eita, tem um cara ali em cima Eu vou lutear Porque aqui é uso de alegria Não tinha muita coisa, beleza É, mano, tá de boa Vamos subir aqui Tentar pegar esse cara aqui nas costas Opa, ele tá de costas pra mim Tomou um capinha O problema é que é uma arma SMG, né Ela é muito boa pra dar capa de longa distância também Só que o capa é muito fraco, velho É capa de 30, 40, entendeu Mas na maioria das vezes encaixa 3, 4 capas Isso quando não mata direto Então é muito boa Mesmo pra você usar a longa e a curta distância A MP5 é uma arma de múltiplas tarefas, né, velho Ela é tipo o homo Tá ligado É pra poucos essa piada, cara É só pra os stonks O cara tava aqui na torre Ele desceu Tem gelo lá embaixo Ó, tem um maluco na cerca ali Eu já vi Tá Aparecer dois Deixa eu confirmar aqui, mano Tem mais três caras pelo mapa, velho Ali tem um Acabou a bala, velho Acabou a bala, mano A bala acaba muito rápido Todo mundo, todo mundo usa sniper nesse jogo Vou jogar um gelo pra trás Aí, ó Nunca se sabe, né, irmão Quando vai ter um cara ambicioso querendo te matar Pegar pelas costas É Tu é, mano Tá querendo me pegar pelas costas aí, mano Eita, é Tu é, né, mano Troca a tira aí Finaliza De novo a meca não Ainda tenta te matar o outro, ó Pegou o gelo Tem outro, mano Esse cara do Flamengo muito barulhento Pra moto na roda Só de Kokovis Só de Kokovis Que é muito chato Quando o cara fica só de coquinho assim, mano Beleza Eu só tenho o Sky, mano Gila baixando pro play Outro Gila baixando pro play Vai que é Barret, né, mano Nunca se sabe Tem que se prevenir dos inimigos Opa, olha lá O canguru, olha lá Pulando como se o louco fosse Essa lenda mobile Bota a cara aí então, velho Tem que matar ele a longa distância Porque eu tô sem SMG Ah, mano Você não vai ficar me strafando Ele tá de K9V8 Você não vai ficar me strafando De K9V8, né, Ronaldinho Fala a verdade, mano Bota a cara aí, alemão Toma Toma um capinha Beleza Tira uma vantagem Ele adiantou o gelo Só que ele ficou no de trás Eu vi pela Moco Opa, tem SMG aqui Boa Agora sim Agora se vem Mas se vem tranquilo Eita misericórdia A granada tá ligueada, doido Sai fora, louco Boa Aqui, ó Gila baixando pro play Já vendo a movimentação Gila baixando pro play Calma, mano Mano, olha a velocidade Que vocês faram o gelo Capota, lixo Não tem como, cara Não tem como MTC Não tem como Rapaziada, esse tempo foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado 14 Riozinha Insana Solo contra a duo Com essa MP5 Essa arma monstruosa Que eu tô completamente assustado Mas é isso aí, mano Deixa o seu like Se você assistiu o vídeo até aqui Comente o que você achou Compartilha com seus amigos Tamo junto É nóis Até a próxima E... Falou Tchau